A pessoa chega pra você e diz Thank you so much! Aí você diz Galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, no nosso quarto episódio aqui da série Que nós estamos cada vez mais aprendendo um pouco mais sobre inglês Eu vou responder pra vocês 10 Eu selecionei 10 maneiras de você responder a thank you ou obrigado Porque surge aquela dúvida Quando a pessoa diz obrigado pra mim, o que eu digo? Porque nós sabemos que existem muitas opções do inglês E é pra isso que eu estou aqui hoje Pra mostrar 10 opções pra vocês de responder obrigado Ou responder quando alguém dizer thank you pra você A primeira opção dela é a mais óbvia E seria a mais arrumadinha, mais fina de dizer Mais polida, que seria You are welcome You are welcome Ou linkado, you're welcome Você está dizendo de nada Seria a tradução perfeita pra de nada A pessoa diz thank you so much, you're welcome A segunda opção é aquele tipo de pessoa Vamos dizer um tanto descolada, não sei Mas a pessoa simplesmente diz no problem Então quando alguém dizer thank you Você pode responder no problem Na terceira posição seria aquele tipo de pessoa mais relax Mais vibes e tal E a pessoa só responderia no worries Ou seja, sem preocupações No worries Uma quarta opção seria pra aquele tipo de pessoa que não convém ficar falando you're welcome Então a pessoa simplesmente vai dizer don't mention it Don't mention it Cinco seria aquela opção de pessoa que quando ajuda ou é ajudado é um prazer pra ela Porque é uma pessoa de bom coração Então ela simplesmente diz my pleasure Ou seja, é um prazer, é bom pra mim, tudo bem Então a pessoa diz thank you e você vai dizer my pleasure Seis é a... Na sexta opção temos aquele tipo de pessoa disponível Então quando a pessoa vai lá Ah, eu peguei isso aqui pra você E a pessoa lhe fez um favor A pessoa vai dizer thank you Ou você fez um favor e a pessoa vai dizer thank you E você vai dizer anytime Ou seja, quando precisar eu vou estar aqui Anytime E na sétima posição temos It was the least I could do De novo It was the least I could do Seria aquela opção para os joutlements Seria o mínimo que eu poderia fazer por você E na oitava posição seria a pessoa que fica grata ao poder ajudar aquela pessoa Então quando alguém quiser pra você thank you Você pode responder Glad to help you Glad to help you Repetimos Glad to help you E na nona posição Nada mais nada menos do que Sure Você responde simplesmente Com certeza Sure Thank you Sure Aí na décima opção você diz pra mim Como responder thank you com thank you É possível? É possível Por exemplo Você vai simplesmente adicionar o to Então quando alguém dizer pra você thank you Você vai dizer thank you to Ou seja, obrigado Ah, obrigado a você também Você vai estar retribuindo o agradecimento da pessoa É isso pessoal Espero que mais uma vez vocês tenham gostado Não se esqueçam de estar compartilhando esses vídeos com seus amigos Todo mês de março Provavelmente abril e junho Vai ter um vídeo dessa série aqui de inglês Então espero que vocês tenham gostado muito Não se esqueçam de comentar aqui embaixo Algum tipo de sugestão pra que a gente possa gravar Tá certo? Pra que exista uma segunda série dessa Uma versão 2.0 E não se esqueça também de dar um curtir Porque ajuda muito Comentou aqui embaixo? Compartilhou? Deu curtir? Não deve se inscrever Não deve se esquecer de se inscrever no nosso canal Pra que você possa cada vez mais estar acompanhando essa série Tá certo? Muito obrigado Ou thank you Bye Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí